Olá galerinha! Hoje a gente está aqui no shopping com a Lari. E agora a gente está aqui com um super legal. Playkid, não é? Playkid, a gente vai se ligar aqui um pouco. E você está com quem? Com a Lari. Oi! No canal muito alto da Lari. Com a Dora. Oi gente! Oi gente! E com a Carol. Ai gente! Fala olhando para cá. E o nome do canal da Dora é Dora2. E da Carol? Ah, então tá bom. Vamos se divertir! Vamos, vamos, vamos! Tchau! 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 E está na linha está aqui nesse dia. Muito legal! Aviãozinho! Aviãozinho que sobe até a corteira e vou passar que é todo um momento que sobe dentro. E vamos viajar com a gente? Vamos viajar porque a gente vai viajar para o Pão Norte. Então vamos lá, vamos ver essa viagem espacial. Aqui eu vou pegar os dois botões, aí caso eu clico em um e depois eu clico em outro. Tá, galerinha? Aqui, ó, o azul tem a cerquinha para subir. Duda, leva a gente bem para o alto, hein, Duda? Ah, faltou um menininho ali, ó. Ah, Duda, ela está descer, Duda. Não sobe, Duda. Ah, Duda está com medo, galerinha. Duda, a Duda está com medo. Galerinha agora está indo na minhoca e falta mais dois brinquedos para ela, né, mãe? Mais três. Mais três brinquedos, Jesus, e agora? É muita diversão. É muita, muita diversão. Eu queria ver na cabeça da minhoca, mas não deu. Então está aqui no outro copinho. Está na metade da minhoca? É, na metade. Meu Deus, o garoto estava passando lá. Uou! Uou! Atenção! Ui! Ai! Galerinha! Eu acredito que a gente não vai ter um outro brinquedo mais louco! Ai! Ai! Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Meu Deus Não 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 Duda, paga um mico aí, paga um mico no meio do parque, dança, ai Duda Quer? Eu quero! Galerinha, foi muito legal a diversão no parque com as minhas amiguinhas, eu amei, foi muito legal, agora eu estou aqui comendo pipoca, que eu amo Então galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, tchau, ah, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque também no início do vídeo Na caixa de transcrição do vídeo, um super beijo para vocês, para vocês que me assistem, tchau Quer uma pipoca aqui? Galerinha, quer uma pipoca aqui? Pode pegar